E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como remover um farol de um Golf, tá? O 2011 até os 2014 eu uso esse tipo de farol aqui se você quer trocar também. Por causa daquele defeito clônico, né? De dar vazamento. Então vou tá removendo aqui a lanterna pra fazer uma vedação aqui. Vou mostrar o passo a passo quais são os materiais que você vai usar e quais são também as chaves, tá? A primeira coisa que você vai fazer é abrir aqui, ó. Abrindo aqui você vai ter esse parafuso aqui que é um parafuso de T20, tá? Então essa você vai precisar de uma T20. Também vai precisar de uma chave 8, tá? Chavinha 8 de 8mm. E só pessoal, o resto aqui é tudo na mão. Depois eu vou desparafusar esse parafusinho aqui, ó. Tirar do parafuso, você vai pegar essa parte aqui, ó. E vai puxar e desprender ela daqui, ó. Chegando nessa parte aqui, pessoal, normalmente tem uma travinha aqui, ó. Tem essa e tem essa aqui, tá? Você vai pegar as duas aqui, ó. E apertar uma contra a outra, assim, ó. Aí ele sai facilmente assim. Se precisar trocar a lâmpada também, ó. Tá aí um tutorial pra você tá arrancando as lâmpadas pra trocar. Eu vou tirar agora esse parafuso que tá aqui e esse parafuso que tá aqui, ó. Que são os de chave 8, tá? Então eu vou tá desparafusando aí. Qualquer coisa, pega a lâmpada e faz uma força nela, puxando ela pra dentro, tá? Ó, tá aqui. Bom, aqui pra tirar o seguinte, ó. Já desparafusamos lá. Essa parte aqui, ó. Eu vou puxar ela um pouquinho pra cá, ó. E ao mesmo tempo puxar pra cá, ó. Aí já saiu aqui. Tá? Pode ser caso que essa borracha às vezes fica ali, ó. Pode ficar nessa parte aqui também. Como pode vir pra cá. Agora, aqui que nós vamos só ver, né? Nós vamos passar o silicone aqui, tá? Fora, fora. Embora já foi passado, mas não foi vedado, tá? Então nós vamos passar aqui na parte de baixo, tá? Vou pegar o tubo de silicone ali. E vou começar a espalhar aqui, ó. Nesses lugares. Pra fazer o lacre certinho aqui. Porque tá... Então tá chovendo, tá entrando umidade aqui dentro e tá ficando tudo molhado. Bom, aqui vocês podem tá pegando um palito de picolé, tá? Ou um scoob desse aqui, ó. Eu lixei a ponta dele. Quem não sabe o que é um scoob, aqueles negócios de... De academia, tá? Então tá aqui, ó. Vou pegar aqui o tubo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar ele aqui, ó. O silicone fora, fora aqui. Tá? E depois eu vim com o scoob aqui. E dar aquela acertada aqui. Bom, já passei o silicone tudo em volta, tá? Agora eu vou deixar um pouco aqui no sol. Até secar. E assim que secar, eu já vou colocar lá no lugar. Vou pegar essa borracha aqui, tá aqui. Faz a proteção entre a lataria e a lâmpada. Vou tá encaixando essa parte. Bem simples, tá? E agora eu vou colocar a lâmpada no lugar. Agora pra colocar aqui, ó. Esse lado aqui. Eu entro com ele um pouquinho pra lá, tá? Ó. Sempre puxando esse lado aqui um pouquinho pra fora. Olha lá. Ele encaixou ali. Já encaixou aqui. Agora por dentro eu vou apertar os parafusos. Bom, os parafusos principais são esse. E esse aqui. Vou parafusar os dois. Bom, já parafusei aqui. E aqui. Agora. Eu vou colocar o chicotinho aqui, ó. Tá, ó. Só olhar aqui. Onde as tramas. Pra puxar esse aqui pra fora é só pegar uma chavinha de fenda. Puxa aqui por dentro aqui, ó. Uma travinha pra lá. E outra pra lá, tá? Aí é só puxar pra trás que ele sai. Do mesmo jeito que ele vai encaixar agora. Ó. Ele encaixou. Essa parte aqui encaixa a parte de baixo aqui primeiro, ó. Aqui embaixo. Depois as duas de cima. Pronto, ó. Tá firme. Ó. Mas ele já não sai mais. Pra finalizar. É só colocar essa parte aqui, ó. Aí bem aqui nesse lugar, tá? Coloca o tarpete aqui. E vamos com aquele parafuso preto de charve torque 20. Pessoal, espero que vocês podem ter gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele joinha. Tá? Compartilha com algum amigo seu que queira trocar a lente ou tá com vazamento aí, tá? Como que tira. Depende de tá com dúvida. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.